Música Estamos passando aqui em frente o Iate Clube E na beira do rio, o pessoal está ali pescando Pegando muito camarão, muito camarão Não sei não se está pegando camarão, você que está pescando E o dia aqui está sujo É, daqui desse lado nosso dá para ver a igreja, a matriz de Bom Jesus de Iguape Aqui vai sair Iguape, não vai na beira do rio? Não, vai não Olha só Nós estamos aqui na beira do rio, rio Ribeira É, estamos aqui na beira do rio, gente Nesse paraíso que é ilha comprida, meu povo Olha só, o dia está lindo, lindo Choveu, a chuva, está sol É, aí dá uma pancada de chuva, dá um pezinho d'água, aí sai o sol O tempo está agradável Tá, bem bom O pessoal diz que hoje aqui vai ter um invento, né? Aqui hoje Aqui nesse espaço aqui, no centro cultural Aí eu tenho a Nina, vou mostrar um pouquinho para vocês Que é de carros antigos, né? Aí eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá bom? É um espaço bacana, gente, aqui, viu? Para vocês que vêm à Ilha Comprida Vem aqui na beira do rio, aqui no antigo Porto da Balsa, né? Porque tem um espaço bacana aqui, ó Fiz alguns vídeos aqui e está saindo um som, meu povo Aí, no final do ano, eu fiz um vídeo aqui Aí eu vou mostrar aqui para vocês, viu? O espaço é legal, ó Tá vendo? Aí eu vou virar a câmera aqui, meu povo Ela está mostrando para vocês, tá bom? Bem bonitinha Ó Mais fusca E tome fusca Olha isso aqui, que bonito Fusca amarelo Ó Olha que lindo isso aqui, ó Esse vermelhinho, ó Ó Tem muito carro, gente São lindos esses carros, viu? Muito bonito Show de bola Olha só E tem um bonito também, ó Vou mostrar para vocês Olha que tipo desse carro Vou mostrar para vocês aqui por dentro, viu? Olha que coisa linda, gente Ó Show, hein? Ó Aqui, ó Olha só que bonito isso aqui também, ó Ó O Zé disse quando aposentar, compra uma dessa O Zé disse quando aposentar, compra uma dessa Não sei que... Mas não dá não, filho Desde a aposentadoria É muito dinheiro esses carros, velho Olha só Até a Fátima está aqui, gente Ó, de novo, ó Olha eu de novo aqui Ó a Fátima de novo Vou passar o feriado com a tia Nena Ai, obrigada por você ter vindo, viu, minha linda Muito obrigada, viu? Ai Deus te abençoe grandemente Amém Está faltando a Michelle agora É, né? E a minha, o setinho Mas logo eles estão aqui Agora a próxima vez é vocês, hein? É, se Deus quiser É verdade Olha só Chegando a perua É Kombi, né? É Kombi, gente E tem bastante gente, viu? Para ver os carros É para o estacionamento, né? Aqui é o Fusca, mais um Fusca azul É muito carro, viu, gente? Já tem muita Relique por aí agora Ó E chegando mais Tem muito carro mesmo Esse, que carro que é esse, Fátima? Tu sabe, sabe? Que carro que é esse? É um Dallas Olha só que bonito Tem uns que estão bem conservados, né? Olha só Não deixa estacionar, né? Ó, pessoal Aqui é um conhecido da Fátima Que vende o melhor frango de Sorocaba, ó É, João do Frango No Mercado Municipal Olha aí Olha aí, meu povo Está vendo? Se vocês quiserem comer um franguinho fresquinho Só é procurar a banca de... Banca da Dona Irassema João do Frango Mercado Municipal Olha aí, meu povo Tá? Só é vocês E é o melhor frango mesmo É, que a Fátima compra, né, Fátima? Sim Ele veio passear na Ilha Cumprida É, de verdade Estão passeando aqui Vendo, né? Vendo dos carros antigos Antigo Entendeu? Esse daqui é o nono ano que a gente vem É, né? Já é o nono ano que ele vem, tá vendo? O que a gente falou que você estava... Legal O tempo hoje está muito bom aqui na Ilha Cumprida Tá, está muito quente, gente Está quente, quente É, ele vem daqui desde quinta-feira já É, né? Então tá bom Obrigado, viu? Segue a Tia Nena lá no canal Vamos seguir sim Tá, a Ângela Maria Ilha Cumprida, tá bom? Tá, a Ângela Maria Ilha Cumprida Lá agora o barco está saindo com o pessoal, né? Para passear, meu povo Diz que é três horas dentro do rio Eles vão até Jureia, né? E voltam, né? No rio Assim quem já foi me falou Deixa eu ir lá e me vir Pra cá, minha filha Pra gente fazer esse passeio Eu sozinha não vou mesmo É sem graça, né? A gente sozinha Barre a casa com a minha filha E é isso, meu povo Faz sua reserva, tá bom? Lá Ilha Azeite e Alena Vocês que vão pegar férias Querem descansar Faz sua reserva Temos duas casas Faz seu pedido Da sua alimentação caseira E é isso, meu povo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau